Obras para a construção do estádio de São Paulo na Copa de 2014. O movimento chamou a atenção. Caminhões, tratores e pouco mais de 20 homens começaram o serviço. Esta primeira parte da obra vai durar três meses. As máquinas estão preparando no terreno as fundações do estádio, que segundo os engenheiros, vai ter capacidade para 65 mil pessoas. É um projeto para atender os requisitos de uma abertura de Copa do Mundo. Nós estamos partindo desse princípio. Se não houver atraso, a arena começa a ser erguida em setembro. A empresa responsável pela construção promete terminar tudo em dezembro de 2013, seis meses antes da Copa.